Isso é o primeiro e-mail. A CIDADE NO BRASIL 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 Fim de semana de inverno. Recordo ainda que os atletas foram fechados com proteção do Rio de Janeiro. Mike está ali do trabalho do nosso e Ricardo está ali do Rio de Janeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL